Olá, sejam muito bem-vindos e inscrevam-se aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma das construções mais utilizadas na linha inglesa. Você já deve ter ouvido em alguma reunião de emprego, uma entrevista de emprego ou então algum filme algumas perguntas como Essa construção é conhecida como present perfect. Você utilizando o verbo have e algum outro verbo no passado particípio. Nós não usamos essa construção muito em português, né? Seria como falasse Você já tem viajado para Paris? Você já tem estudado inglês? Ninguém fala assim dessa forma em português. Mas inglês é uma das construções mais utilizadas. Se você entende e utiliza o present perfect, certamente você está falando inglês corretamente. Então vamos entender como que funciona o present perfect? O mais importante é você saber que não é difícil. É uma construção que não é utilizada na língua portuguesa, mas em inglês é super utilizada. Veja como que é. Present perfect, simple form. Nós utilizamos então o verbo have e um outro verbo em seguida na forma passado particípio, past participle. Então memorize isso. Have mais past participle. Esse é o present perfect. Você já viajou? Você já estudou? Em português a gente fala somente assim, né? Você já estudou? E utiliza o verbo no passado. Você já viajou? Em inglês não. Você vai sempre falar Have you ever traveled? Você já tem viajado? Have you ever studied German? Por exemplo, né? Você já tem estudado alemão? É uma construção muito diferente, mas acredite, é a mais utilizada na língua inglesa. É muito utilizada mesmo. Então vamos lá. A gente utiliza have e o outro verbo no que pode ser passado. Lembrando que se você está usando I, you, we, você usa have. I have studied, you have, we have studied. Se você está usando a pessoa he, she, it, ele, ela, ele, o objeto, ou o animal, você vai usar has. It has, he has studied for three years, por exemplo. Na afirmativa, afirmative, veja como que fica. You have studied English for ten years. Por dez anos, ou desde 2010. Since 2010. Você pode falar for, ten years, ou since 2010. Isso se você quiser falar o tempo, você não precisa, não é obrigatório usar o for nem o since, ok? É só se você quiser dar um detalhe mais. Na afirmativa fica dessa maneira. Na negativa, veja só, é só incluir o not. You have vira, you have not. You have not studied English for ten years. Se você for escrever de uma forma formal, ou falar, você vai falar have not. Se você quiser abreviar, haven't. You haven't studied English for ten years. Na interrogativa, veja que simples. É só colocar o have na frente, porque ele vira um verbo auxiliar aqui. Aí fica, have you studied English for ten years? Simples, né? Se você estiver usando esses tempos, ou esses pronomes, você vai usar o has ao invés de have. Veja só que bacana. Pra você entender um pouco mais a fundo, o present perfect, você tem que conhecer alguns verbos, ok? Isso não é difícil também. É muito bacana, porque em inglês, temos muito menos tempos verbais do que em português. Em português, a gente tem pretérito mais que perfeito, pretérito, presente. Nossa, nós temos tantos tempos que nem nós brasileiros decoramos todos. Em inglês, olha como é fácil, como é simples. A gente tem o infinitive, o infinitivo do verbo, que seria o to work, to study, to eat, to be. O simple present, ou então o base form, que seria o verbo sem o to, né? E o simple past, que você usa ed, se for um verbo regular. Veja aqui que fácil, ó. To work é um verbo regular, você usa ed. Se ele for um verbo irregular, vai mudar. Por exemplo, to eat vai virar ate. Eat, ate. Com o tempo, com o fimim, você vai decorar, você vai saber utilizar. Porém, é bom entender que você tem essas diferenças. E os past parts, porque é o que nos interessa aqui para fazer essa construção mais utilizada na língua inglesa, você usa o past parts, porque é igualzinho, praticamente igual, né? O passado simples. Porém, nos verbos irregulares, ele muda, ó. Veja só, o was fica being, o verbo to be. O ate vira eaten. Porém, os verbos regulares, é só colocar ed. No caso, quem termina em y, fica com i, ed. E, ed. Ok? Simples, né? E esse é o que mais importa para a gente. Veja que bacana. O que mais você precisa saber, o que mais importante, é que você utiliza, então, o present perfect nessas duas situações. Quando você fala de uma situação, uma experiência no presente, que inclua o passado. Por exemplo, I have lived in São Paulo since childhood. Eu tenho morado em São Paulo desde a infância. Em português, a gente não fala assim, né? Obviamente, a gente fala, ah, eu moro em São Paulo por 10 anos, desde que eu nasci. Eu moro, você usa no presente em português, mas lembre-se, em inglês, não utiliza presente, não utiliza passado nessa situação. Você vai usar lá present perfect. Você vai sempre usar o present perfect. Mesmo em uma conversa informal. É assim que eles falam. I have lived in São Paulo since childhood. Por quê? É uma experiência que começou no passado e que inclui o presente. Ok? E uma outra coisa muito importante que eles utilizam na língua inglesa é o present perfect. Nessa situação aqui. Uma experiência. Você já viajou para a Itália. I have been to Italy. Eu tenho estado na Itália. Você não fala, eu fui para a Itália. Em português, a gente fala no passado, né? Eu fui para a Itália. Eu já viajei. Sempre no passado. Inglês, não. É uma experiência. Você já foi. Essa experiência ainda continua na sua memória. Ela continua presente ainda. Então, sempre que você for falar de uma experiência sua, ah, já estudei alemão. I have studied German. Ok? Use o present perfect. Na segunda situação, você usa to talk about finished event or state in a very recent past. Num passado bem recente. Acabei de chegar. I've just arrived I have ou então você fala a abreviação I've Olha esse exemplo aqui. We have just arrived from the airport. A gente acabou de chegar. Saiba que essa lógica em inglês é totalmente diferente da lógica em português. E utilize. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem gosta de música, tenho essa sugestão aqui. I still haven't found what I'm looking for. Uma música muito antiga do U2, da banda irlandesa. Porém, muito atual. Você pode ver aqui todas as frases, muitas das frases tem o present perfect. I have climbed, I have run. O verbo run, irregular, ele vira run, run, run. Então, você não muda o verbo. I have climbed. Climbed é um verbo regular. Então, usa ED. E você vai poder ouvir outros exemplos de present perfect. Enjoy it! Bye!